Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Jotauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos em mais um vídeo aqui dessa vez com essa campanha forte e opressora aqui com o Egito, rapaz. Então o que acontece? Nos últimos vídeos estamos tentando trazer essa campanha para um patamar sensacional, um patamar de opressão, onde possamos destruir de vez qualquer hipótese de revolta nessa região. Então, estamos tentando fazer isso de uma maneira simples, sem acabar me alongando muito e perdendo o foco nessa área aqui que é muito importante para mim. O que eu vou fazer? Vou esperar para ver a reação daquele exército ali de cima, porque essa reação vai ser determinante em saber se eu mando uma tropa atrás deles, escolto eles ou deixo por isso mesmo. Então, só segurando para aguardar, com dois full stacks, acho que eu vou ficar aí negociando com vocês, cara. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Desci aqui a região. Eles têm um exército. Mandar essa tropa atrás deles. E, particularmente, eu vou deixar essa tropa se movimentar antes. Se eu for, eu vou atacar essa tropa primeiro e depois eu ataco a cidade, porque não dá para manter os dois ao mesmo tempo, não. Eles só não podem subir. Esse exército subindo me derrota muito. Não passou. Ótimo. Eles negaram o ataque. Declarei guerra. Cerquei esses caras. E eu vou atacá-los. Põe os primeiros. Eu tenho um caso para resolver aqui no norte. Ataca! Vai ser um massacre. Vamos lá, vamos massacrar. Esses ficaram prontos. Boa! 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 O que você está? Eu pregunto a Deus e a resposta para a sua vitória este dia. Eu pregunto que minha liderança seja uma marcha para os seus homens. Eu me vejo fortaleza e obrigado a liderar a nossa população. Deixem suas armas e se tornem prontos. Nós estamos em sua direção. Estão em torno. Nós estamos em torno. Rápido de marcha. Como você diz, meu irmão. Melet, infantry. Prontos? Prontos para ordem. Prontos para a formação. Mísseis. Já preparei tudo. Archer. Estrela. Estrela com a formação. Prontos. Abrir. Uma! E vamos lá, a cavalaria avançando por aqui. O pedra está entendendo. E essa cavalaria avançando pela direita. Primeiro agora. Que dia lindo, hein? Esse exército, por sua vez, tá aguardando um milagre. E vai ser um milagre que não vai exigir, hein? Vou dar uma acelerada nessas tropas. Atire rápido! Atire rápido! Atire rápido! Atire rápido! E... que linda, hein? E aqui tá o general. Peguei uma cavalaria aqui ... Cara, que massacre, hein? Que linda, hein? Maravilha! Acabou! Maravilha! 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 Acabou! Eliminamos a ameaça deles Vitória Do jeito que tem que ser Um bom resultado Dois turnos todos se resolvem aqui Vamos ver O próximo turno quando eu descer aquele exército E resolver tomar essa região Aí sim a gente vai ter uma ponta Aqui nessa região sul da Anúbia Para poder controlar o comércio deles Ficar entre nós Imaginava que eles iam fazer isso Burrice Vamos massacrar mais? Perder tempo não Perder tempo não Vamos ver Tchau. Mandei a primeira ala da Cavalaria avançar. A segunda ala da Cavalaria vai avançar por aqui agora. Falei! Falei no inimigo! 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 Falei! Falei no inimigo! Falei no inimigo! É isso Wale! As unidades de Sperma nem conseguiram. As unidades de Sperma. Esqueci! É! Pelo jeito vai ser mais uma grande batalha, mais um massacre! Arradar! Saia a sua exigência! Arradar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?